Boa noite, meus amigos e amigas. Começando mais uma live de hoje. Hoje temos algumas novidades. Eu estou utilizando uma webcam nova, utilizando uma luz nova aqui, um refletor e tentando fazer com mais uma plataforma, utilizando as duas páginas do Facebook, o canal do Facebook e o Instagram. E vou tentar aqui, tentando fazer simultaneamente aqui. Desculpa se eu tiver algum probleminha técnico aqui, que hoje é uma espécie de experimento aqui. E estou no Instagram também, né? O Instagram é mais fácil, que é pelo celular. E as lives pelo YouTube e pelo Facebook, principalmente pelo Facebook, é um pouquinho mais complicada. Eu estou tentando entrar aqui pelo Facebook, mas ainda não consegui. Mas enquanto isso, a gente vai tocando o barco aqui. Estou vendo aqui alguns amigos online. Davi Castro, boa noite. Seja bem-vindo. Estou tendo uma dificuldade de entrar na página e no canal do Facebook. Vou tentar melhorar a conexão aqui. Então, hoje se a gente não tiver uma qualidade boa aqui de conversa, é porque eu estou fazendo o teste dessas quatro plataformas simultaneamente. Em breve vai ter até da quinta plataforma, que é o canal do YouTube. E eu estou tendo dificuldade para entrar agora aqui no Facebook, pela página e pelo perfil 2. Não sei por que que não está entrando. Vou tentar descobrir depois. Mas enquanto isso, a gente está aqui no perfil 1 do Facebook e no Instagram. Estou vendo aqui algumas pessoas online. Não está entrando pelo Facebook. A pena pelo Facebook, pela página e pelo canal. Vou ter que descobrir o porquê depois. Logo de eventos. Mas no Instagram a gente está online aqui. Eu não vou demorar muito hoje não. Estou quase de saída para ir para a faculdade. Estou tentando mais fazer esse teste aqui. E depois eu vou compartilhar aqui a live que eu fizer pelo perfil, pela página do Facebook e nas outras plataformas. Não fica ao vivo, mas pelo menos fica arquivado aqui, publicado e compartilhado. Mas sejam bem-vindos aí, todos que estão online, acompanhando, assistindo. Robson Lott Brock. Boa tarde, Major Ruz. Seja bem-vindo, meu amigo. Minha prima aqui, a Ana. Ana Lúcia está aqui também. Minha prima lá do Paraná. Seja bem-vinda. Boa noite. Nós teremos agora no dia 15, sem ser nesse domingo ou no outro, a supermanifestação a favor do Bolsonaro no Brasil inteiro. Então, é um evento que com certeza vai movimentar muito as redes sociais. Tivemos também, essa semana, ontem, a votação do veto 52 do Bolsonaro, que é o problema das emendas parlamentares. E a força das redes sociais, com certeza, as manifestações, as reclamações, fez diferença. Fazendo com que o Congresso voltasse atrás e aceitasse o veto do Bolsonaro. José André Real, um grande abraço também. Então, é exatamente essa situação que nós estamos vivendo, que justamente a força do povo, a força da manifestação, a força das redes sociais faz impressionar os políticos, o Congresso, deputados, senadores, a aprovar, a ajudar, a não atrapalhar o presidente, que ele que foi eleito para governar, ele que foi eleito para ser o chefe do executivo, ele que foi eleito para ser o comandante geral, o líder geral do país. Não o presidente da Câmara, o presidente do Senado, esse pessoal aí que está mais preocupado em legislar em causa própria. Em articulações, em negociatas e tudo isso que a gente vê. E o governo do Bolsonaro acaba sofrendo essas represálias, essas tentativas de sabotagem, de enfraquecimento, de retirada de poder ou de prerrogativas de poder executivo. Acompanhando aqui. Infelizmente, nós estamos com um probleminha técnico aqui na página no Facebook 2. Melhorou agora a qualidade da imagem, pelo menos dessa plataforma aqui do Facebook, do perfil 1. Estou usando uma webcam e a imagem também da luminosidade. Um refletorzinho de LED aqui para melhorar a iluminação. O som, eu acredito que esteja bom, o pessoal está ouvindo, ninguém está reclamando. Não estou falando muito alto, mas normalmente essas ferramentas captam bem o som. Vou fazer um teste aqui do negócio. Vou colocar o webcam aqui na outra posição. Vamos ver como é que vai ficar. Hoje eu não vou me estender muito, não. Estou mais testando aqui esses equipamentos aqui. Estou vendo uma melhor configuração de posição da webcam. Aqui eu estou ligando pela primeira vez. Estou aqui olhando para ela agora. E a iluminação nova aqui da webcam do computador também que deu uma melhorada na imagem. Que é justamente... A nossa webcam aqui é essa imagem que eu estou... Vou fechar isso aqui. A Ana está falando que o som e a imagem estão ótimos ali. Que bom. Acho que a webcam fica melhor aqui mesmo. Só fica um pouco próximo de mais. Tem que tentar descobrir como é que eu faço para configurar esses uso. Bom, então eu entrei aqui mais para a gente fazer esse teste. Vou encerrar aqui agora. E amanhã eu entro novamente com mais calma que eu estou no horário de ir para a aula da faculdade. Tá bom? Obrigado aí pela participação. Vai estar publicado aqui. E até a próxima. Um bom resto de quinta-feira a todos. Um beijo e um abraço a todos.